E aí, lindonas e lindões, gente, meu cabelo assim, né? Gente, eu fiz uma enquete lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, vou deixar passando aqui agora. Se vocês queriam saber sobre coisas de Natal e tal, decoração, algumas pessoas já tinham me perguntado. E eu tô entrando aqui na Vision Festas, aqui da Barra, uma loja nova. Vou mostrar algumas coisas pra vocês. Então vem comigo. Gente, tem umas coisas aqui que não são de Natal, mas são fofas. Eu vou mostrar pra vocês. Fazer uma mistura aqui do que eu vi, tá? Olha aqui, gente, essa coleção de abacaxi, ó. Passando o preço dali. Tem umas coisas fofinhas aqui embaixo, olha. Da velha terra ali, ó. Uma porta. Olha esses flamingos, ó. Olha só essa fiqueira. Flamingos pra decorar de cerâmica, olha. Tem umas bandejas, tem um enfeite. Não era pra ver. Olha o que é de sereia, cara. É uma mala. Pratinho. Gente, essas coisas de abacaxi. Isso aqui é de melamina. Olha, parecido. Pratinho. Tem esse colo, ó. Aqui, gente, começam as coisas de Natal. Olha só os patinhos. Olha esse perro, gente. Num número 139, amor de Deus. Olha aqui, tem mais um. Olha aqui. Papai Noel. Coelhos. Gente, olha só. Gente, olha só. Eu vim atrás de temas, tá? E eu vi as coisas do Mickey. Porque eu achei muito fofo. Olha só aqui. As casas negras e tal. As coisas de Natal, olha. Tem o Mickey. Maravilhoso. 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 Tem bola do Mickey, hein? Maravilhoso. Gente, olha. Três. Isso aqui já é maravilhoso. Rode-gloafs. Tem casas. Tem abacaxi. Abacaxi. Olha, que lindo. Tem bandejos. Maravilhoso. Gente, eu saí lá da Vivian Festas. Além de estar trilotado. Eu achei tudo muito caro. E não vi nada assim, ó. Então eu estou vindo aqui na Etna. Aqui é caro. Mas assim, pra você pegar uma inspiração. Olhar algumas coisas. E sempre tem uma promoção ou outra. Eu estou lá atrás de decorações diferentes. De tema. Soldadinha de chungo. Eu acho muito lindo. Mas vamos lá ver o que tem aqui. Aqui, gente. Tudo de melamina. Os pratinhos, olha. Formato de árvore. Aqui tem uns... Tipo uns centrinhos de mesa, olha. Vou colocar vela. Aqui tem mais, olha. Ih, tem essa esquerda. Que legal, olha. Gente, mais tal. Os pratinhos. Tem suflá vinho marato. Tá num preço bom, não é? Olha o que lindo. Gente, tá mais barato aqui. Olha, 19h14. Que marato. Que Deus, papai nóis contando. Não. Tem uns cachorrinhos. Tem tudo. E, ó. Preço. Gente, olha isso aqui. Acostumei o coração. Preço. Tem uns bovinhos aí. Top. Gente, olha. Bolinha de madeira. É mesmo? É pesadinha. Olha, tem um bonequinho aqui. Vamos ver. Vamos ver. As decorações aqui, ó. Colociona a palma. Tem mais álcool aqui. E tem bem. Vamos colocar o final. Vamos ajustar. E por isso tá melhor. Combina com a gente. Um boneco de neve. Um boneco de neve. É, olha. Você quer brincar na neve? Quer? Sim. Quer brincar na neve? Olha, gente. Esse presente aqui, gente, é marato. E eu vim atrás de um desse. Mas é dourado. Vou mostrar pra vocês. Esse é um conjunto, ó. Vem um pequeno. E um maior. É 100 reais. De 150 pra 100 reais. E ele ainda acende. Eu nem sabia. Ele tem mais luzes. Cal. Olha, o Fabio tá ali tentando ligar pra vocês. Gente, isso aqui é coisa de gente chique. Maravilhoso esse presente. Fala pra mim. Qual vocês gostaram mais? Esse eu achei o dourado ali. Vou mostrar pra vocês. Olha esse. Olha esse conjunto aqui. Esse combina mais com a minha sala. Vem desse grande ou pequeno. Porque lá é tudo dourado com vermelho. Pau, sabe? Tudo isso aqui é 100. Esse aqui não tem preço. Ah, não tem. É 29. Olha. Qual vocês acharam mais bonito? Esse ou o outro aqui? Globinho de neve. Esse aqui? Sim. Vai, mãe. Olha aí. Que maravilha. Que americano isso, gente. Esse globinho é americano. Olha, até que tem um rio em tamanho. É 29. Ai, olha isso aqui, amor. Olha a nossa cara, isso. Olha. O Panael e o Globo. E o Globo, amor. E o Globo, neve, neve. Esse é mesmo. Olha aqui no carro, amor. O carro bem bonito. Olha essa cara. Aqui tem um estopo de árvore. Aqui tem um estopo de árvore. Aqui tem umas cerâmicas. Gente, coloquei até um presente do lado do outro. Qual vocês preferem? Não sei se eu levo esse ou esse. Globo da Bruel. Qual que vocês gostam mais? Deixem aqui embaixo nos comentários. Olha aqui. Olha aqui. A victory. Aqui tem um estopo.